Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sem pedir olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e vamos falar de Ben Affleck, porque um rumor que rolou por aí, que muita gente boa já tava contando com ele, que acreditou, Ben Affleck vai voltar pra Deadpool 3 como o Daredevil, como o Demolidor. Esse rumor, ele é um rumor reaproveitado, ele é um rumor recauchutado, ele é um rumor que vem do Multiverso da Loucura, onde também estavam esperando Ben Affleck voltar como o Demolidor. eu acho que de todos os rumores de Multiverso da Loucura, esse do Ben Affleck e o do Larry da Noite no Museu, eram os mais impossíveis de acontecer, eram os mais impossíveis de acontecer, acho que até o Henry Cavill com o Imperium eu achava mais provável do que o Ben Affleck voltar ao Demolidor. Demolidor, vamos falar primeiro do Ben Affleck e a relação dele com o Demolidor, ele fez o filme, o filme não foi bem, a experiência dele não foi boa, ele resolveu dar mais uma chance pra filme de quadrinhos, porque ele é um fã de quadrinhos, com o Batman, porque afinal de contas é o Batman, é um passo pra cima. Também não funcionou, ele teve um colapso nervoso, ele teve uma crise de alcoolismo, ele precisou ser internado e não conseguiu levar pra frente o filme que ele ia atuar, dirigir e produzir, e escrever. Então o cara tá na... tá uma pilha pra esse tipo de produção. Ele quer fazer os filmes dele, ele quer fazer o filme da Nike, ele quer fazer projetos menores, ele quer curtir mais a vida, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele não quer ficar envolvido com anos e anos e anos de produção, de ficar meses gravando. Ah, Fabrício, mas seria um papel muito pequeno, seria só uma participação especial? Seria. Mas não acho que o Ben Affleck ia dedicar uma semana dele pra poder botar aquela roupa de Demolidor, pra poder aparecer e lembrar de um filme que ele deve estar doido pra esquecer. Tá certo que a Jennifer Garner topou, parece que ela tá mesmo, ela já tá confirmada. A Jennifer Garner é Electra, ela fez dobradinha com o Ben Affleck, o primeiro filme, e teve um solo, que foi ainda pior do que o Demolidor e afundou a franquia. A Fox devolveu o Demolidor pra Marvel depois dessa. A Fox falou, não quero, toma. Não foi igual o Quarteto Fantástico, X-Men, que vieram com a compra da Fox. Não, os direitos do Demolidor expiraram, porque a Fox tem que fazer, qualquer um que pega os direitos de cinema dos heróis da Marvel tem que fazer filme de tanto, tanto tempo. Por isso tem tanto filme de merda do Homem-Aranha. Tem que fazer filme de tanto, tanto tempo. Não perde, devolve. E aí, a Fox devolveu o Demolidor. Então foi um fiasco. Eu não acho que o Ben Affleck, na altura da carreira dele, fazia esse tipo de jogada, de piadinha. Se fosse o Ben Affleck lá, da época do Kevin Smith, até tudo bem. Mas nesse momento não é coisa que ele faria. Ele era marido de Jennifer Gardner, eles se separaram, ele tá casado com outra, com a J.Low. E não sei se ia ficar uma situação confortável ali, apesar dele ter filhos com a J.Low. Ele tem uma boa relação com ela. Tudo tava indicando que o rumor era furado. Aí, Maritabitoshan, hello. Aí, can I give some toast. Aí, todo mundo celebrando. Ei, o Ben Affleck vai voltar. Requentaram o rumor, cara. Requentaram o rumor. E eu falando, gente, calma. Porque, além da gente não ter nenhuma evidência, eu acho difícil o cara topar. E aí, Ben Affleck foi visto do set de Deadpool. Aí, explodiu. Aí, galera, ah, Ben Affleck vai voltar, vai voltar. E eu vim aqui, fiz, falei, gente, o Ben Affleck passou no set, tudo bem. Pode ter sido em qualquer produção que tá ali naquele estúdio. Não havia evidências suficientes. E agora, quem diria, quem diria o Daniel Rickman, aquele que tira onde não tem e coloca onde não cabe, tirou de onde tinha e colocou onde coube. Olha só, o mundo tá virado mesmo. Se o mundo tá acabado, tem que acabar o mundo, cara. O Daniel Rickman, sendo razoável, tem que acabar o mundo. E o Daniel Rickman falou, ó. Ben Affleck não tá indo ali pro 3, não. E aí, ele criou um anti-rumor. É o anti-rumor, é o humor que contradiz o rumor. Agora, aqui no canal, eu vou ter que fazer assim. Não, vai tá assim. Esse outro vai tá assim. Tá mentindo, Daniel Rickman. Não, Daniel Rickman fez o anti-rumor. Fez o rumor anticlimático. Que não é, é, o demolidor vai voltar. Gente, pode cair no real aí, que o demolidor não volta. Pro Daniel Rickman, que é um oba-oba quanto mais. Pro Daniel Rickman, virar aqui. Falar aqui. Não tem demolidor, porque não tem demolidor, cara. Não tem demolidor. Vamos pegar esse rumor e fazer o seguinte. Vamos jogar esse rumor pra Guerras Secretas. É, o demolidor do Ben Affleck vai aparecer em Guerras Secretas. Porque é o encontro de todos os heróis já feitos em live action da história da Marvel. E aí vão aparecer todos eles, todos os 150 mil, juntos lá em Guerras Secretas. Um lutando contra o outro, aquela bagunça na tela. Indo e voltando, o outro cai, o outro sobe, o outro voa, o outro desce, o outro pega o carro, o outro pega o tanque de guerra. E vai, mefisto voando. Acredita nisso. Vai nessa. Vai nessa que ele vai estar lá. Vai estar lá na garupa do motoqueiro fantasma. É ali que vai estar o Ben Affleck. Mais uma vez aqui, insistindo no que eu venho falando com vocês. Deadpool vai ter algumas piadas envolvendo o multiverso. Vai ter. Vai ter algumas participações especiais cabulosas. Eu não duvido de nada. Porque o Deadpool permite qualquer tipo de doideira. Os que eu duvido mais são os que tem algum problema com o papel ou com o gênero. O que é o caso do Ben Affleck. Teve problemas com o gênero super-herói. E tá em outro momento da carreira. Eu acho que é um dos mais impossíveis de aparecer. Improváveis, melhor dizendo. Que impossível é a palavra forte. O mais improvável de dedicar seu tempo voltando a um personagem que já superou. A Jennifer Garner tá... Né? Tá ali. Ela já fez filme com o Iron Man recentemente. Ele deve ter jogado um caô ali. Ofereceu a grana. Topou. Tá lá. Dane-se, Electro, também. Dane-se. Não é o caso do Ben Affleck. Depois da experiência do Ben Affleck no Snyder Cut. Onde ele foi tirado de casa pelo Snyder. No meio da noite. Pra filmar. Não, vamos filmar. Bateu lá na campainha dele. Mas não tem contrato. Não tem contrato, não. Não, mas não tem... Não é assim. O sindicato. Não tem sindicato também, não. Não, Snyder. Não é assim. E depois que no Flash ele falou que finalmente descobriu o jeito de interpretar o Batman. E o jeito de interpretar o Batman foi mega criticado. Eu acho que ele tem que mais é que dar um tempo mesmo. Daniel Rickman. Do meu lado agora. Quem diria, hein? Quem diria que eu estar na mesma trincheira do Daniel Rickman. A trincheira dos razoáveis. Dos racionais. Racionais. Todos os dias. Um milhão de pessoas caem em rumo. Falso. É, meus amigos. Esse aqui é o Keeping Up The Peixotes. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Já estão aparecendo na tela. Opções. Pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Não esquece também do botão Seja Membro. Tem link aqui. Seja Membro. Concorra ao Cavaleiro de Ouro. Concorra em cadernagem de quadrinhos semanais aqui no canal. Tô te esperando. Lá no grupo do WhatsApp. Até mais. Até breve. Tchau.